Encontra, aí você não faz nada, não faz nenhum outro tipo de vídeo. Vamos ver aqui. Se estiver chegando aí, vai deixando o joinha, tá? Joinha seu é muito importante. Precisa comentar aqui na live também, fique à vontade. Vamos ver se... Vou dar uma tregua. Agora aqui mudou um pouquinho a configuração pra mim, do YouTube. Aqui não mostrava essa parte pra mim, por isso que eu tô um pouquinho perdida. Teve um momento mesmo que mudou algumas coisas da live. Olha lá. Aqui tá certo. Aqui é os filtros. Opa! Deixa eu tirar isso daqui que eu não quero. Isso aí, é assim mesmo, live é assim. A gente vai se adaptando. Não, eu moro no centro. Eu nascer, eu moro na minha prima. Vamos partilhar, aqui vai o flash. Aqui vai o flash. Já tô com uma luz aqui, não precisa não. Salvar o destaque, vamos ver. Epa! Eu preciso de ter pelo menos um minuto pra criar um destaque. Um minuto. Mas já tem... Eu, hein? Tia Marley escreveu no canal Insanidade, isso? Tia Marley escreveu no canal Insanidade, isso? Eu não escrevo mais aqui. É, eu não sou muito de sair de casa. Eu só saio de casa quando tem que trabalhar em algum lugar, né? Ou ir na igreja, quando eu estudava. Mas saí... E saí em casa mesmo. Tô funcionando. Eu consigo escrever. Ah, a Dailane, minha prima. E aí, Lô? Beijo, Lô? Tá tudo bem aí com você? Amanhã tem escola, hein? Você, Vitória? Vitória, não sei se a professora ligou, se vai ter aula. Mas a Lô, eu acho que tem aula, hein? Beijos, Dailô. Amanhã volta as aulas. Eloísa Helena. Tem que falar o nomezinho dela. Vou falar da Vitória Carolina. Acho que é esse mesmo. Ela vai pra escola. A Vitória vai também. É isso aí. Que a Vita, a professora que tá substituindo, né? É isso aí. O canal tá triste. Também vai pra escola. Eu também vou trabalhar amanhã. Volta tudo ao normal, né? A partir de amanhã. Tem um tempinho em casa. Tem pra descansar. E aí volta tudo. Ah... Vou dar uma passada lá no seu cantinho. Tem que falar assim. Não, né? Não faz que eles falam alguma coisa. O cantinho que eu falo é o seu canal, tá? Só que aí tem hora que o YouTube, ele pega o nosso vocabulário. Tem hora que, né? Acontece alguma coisa na live. Eles são inteligentes, pô. Ah lá, eu não consigo. Mas tá certo. Queria postar um... Um... Um...